Pois é gente, olha só, insegurança nas ruas e agora dentro da nossa própria casa. E é por isso que nós estamos aqui com as duas vítimas, né, dessa reportagem que você acabou de assistir. Estou aqui com a Aida e com a filha dela, Andréia, né, estão aqui no nosso programa. Dentro de casa também agora é isso, Aida, bom dia. Pois é, minha filha, você imagina a gente dentro da casa que a gente é o nosso porto seguro, né. E aí de repente, inclusive eu estou fazendo um tratamento quimioterápico, tinha acabado de chegar da clínica, não estava nem me sentindo bem, quando eu vejo meu marido entrando, rendido por esses dois marginais, com os dois revóveis. Minha sogra, de 88 anos, estava em casa, ela começou a chorar, ficou muito nervosa. Minhas filhas, e a gente não sabia o que fazer, só tinha que rezar, botar na mão de Deus, né, porque a polícia não demorou muito. E Andréia, você estava falando, Andréia, que isso já aconteceu isso com você uma vez. É, em fevereiro, dia 5, agora, quase dia 5 de novo, fevereiro, dia 5, me renderam, levaram meu carro, né, porque trocam a cúpula da polícia, mas não dão estrutura. A gente chega na delegacia, a delegacia cai nos pedaços, os servidores ficam em má situação, não tem, às vezes, delegado. Ontem não teve delegado para poder assinar o boletim de ocorrência. Que horas foi isso, Andréia? Ontem foi, a gente chegou por volta de 9 horas, a delegacia, 9 e meia, que foi quando os policiais chegaram, e a gente pôde sair do quarto que a gente estava preso. E é isso, assim, os servidores ficam numa situação complicada, né, porque não tem gente, não tem pessoal. Você chega na delegacia, várias ocorrências e não tem nem como te acudir, porque fica, é uma confusão. Ontem, a gente ficou lá até umas 11 horas da noite e não tinha delegado, porque a delegada estava de licença médica e fica por isso mesmo. É isso que eu quero saber, até a gente vai tentar o contato com a delegacia. Foi que horas exatamente, era? Quantos detalhes, como é que foi? Quem estava em casa no momento? Você, a Andréia, a minha outra filha, a Adriana, a minha sogra de 88 anos e o meu marido, que já entrou rendido. Ele já entrou rendido. Isso é que horas mesmo? 7 e meia da noite. 7 e meia da noite. Nós pagamos uma segurança, inclusive, na rua, porque já tínhamos sido assaltados. A senhora mora em casa? Outras vezes, é... Casa? Condomínio fechado? Não. Não. É uma casa na rua, atrás da Super Pão, já moramos lá há mais de 30 anos. E os bandidos pegaram o seu marido onde? Entrando. Na hora que ele entrou em casa, aí ele... No estacionamento ainda? Ele está cheio de carro ou estava perto? Ele abriu a garagem e entrou com o carro. Quando ele soltou do carro, já foi... Ah, foi o tempo da garagem fechar, os bandidos entraram, quer dizer, já estava de olho, então, certamente. É, ele já estava... E tinha um outro num carro, que foi onde eles fugiram com todo o que eles conseguiram tirar de casa. E eu ainda tenho que agradecer muito a Deus, porque ele não fez mal nenhum, ele trancou a gente. E aí, ele entrou com o seu marido em casa, como é que foi lá dentro? Como é que aconteceu? Ele entrou com o meu marido, o cachorro latia muito, a gente estava no quarto, no meu quarto, que é longe da sala, a gente não sabia até então o que é que estava acontecendo. A minha sogra estava tomando café, eles arrancaram a correntinha dela de ouro do pescoço, machucou o pescoço dela. Ela chorava muito, tinha muito medo, eles empurraram a minha sogra. Empurraram, jogaram ela no chão com 80? Não chegou a jogar no chão, ela se bateu na parede, ficou chorando, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu não acredito numa coisa dessa. Agora, Ida, você estava falando a respeito de uma segurança que vocês pagam. Nós já tínhamos sido assaltados nessa mesma situação, entrando em casa, e aí nós fizemos um movimento na rua para colocar um segurança, que nós pagamos das 6 da tarde às 6 da manhã. E o segurança nem sequer viu, porque a obrigação dele é vir até a porta, ver a gente entrar, ele não viu. Quando ele foi avisado que tinha os marginais dentro de casa, eles falaram que não, que meu marido tinha entrado sozinho, que não era, que ele viu na hora que ele entrou, que ele entrou sozinho. Aí tentou fugir da situação, mas aí voltando, ele aí empurrou a sua sogra. Foi. Quando foi que vocês perceberam o que estava acontecendo? Aí ele entrou, ele foi até o fundo no meu quarto, onde eu estava com minhas duas filhas, ele jogou tudo que estava na minha bolsa no chão, começou a gritar que ele queria joias. Aí eu falei, não temos joias, meu marido também falou para ele, eu já te dei, ele foi chegando do banco, ele estava com dinheiro no bolso, quase 300 reais, ele entregou, entregou o relógio, o celular, a chave do carro dele. Ele falou, pode levar tudo, mas não faça mal a ninguém, minha esposa está operada, está fazendo tratamento muito sério, ela não está bem de saúde, minha mãe já tem 88 anos, tenha paciência, leve o que você quiser, mas não faça mal a gente. Aí, quando ele entrou no carro, no quarto, que ele me viu, que ele pediu as joias, eu falei, eu não tenho joias, pode levar o que o senhor quiser, minhas gavetinhas estão aqui, só tem bijuteria, mas o senhor pode levar o que quiser, não faça mal a gente, pelo amor de Deus, meu senhor, eu estou fazendo tratamento, cheguei agora da clínica, eu estou me sentindo tão mal, pelo amor de Deus. A gente até sentiu que ele, com um pouco de humanidade, ele até se sensibilizou com a minha situação. Eles estavam agressivos, com a situação normal, eles já chegaram agressivos, como é o comportamento? Eles chegaram agressivos, gritando muito, dizendo que queria o cofre da casa, aí a gente falou que não tinha cofre na casa, ele falou, então vou detonar todo mundo, porque tem cofre. Não tinha joia para dar mesmo. E não tem cofre lá em casa. Vocês ficaram trancadas no quarto? Aí ele terminou trancando a gente, quando eu falei para ele, pelo amor de Deus, leve o que o senhor quiser, joia a gente não tem, cofre não tem, o meu senhor, olha para mim, olha a minha situação, né, porque eu estou sem cabelo. Só para explicar, faz o tratamento de quimioterapia, porque a senhora tem câncer, né, ele está fazendo tratamento contra o câncer. Isso. Há quanto tempo? Dois anos que eu estou nessa luta, trocando de tratamento, já fiz quatro cirurgias. Qual o tipo de câncer ainda? Melanoma, pele. Mas é um melanoma, é um muito sério. Qual foi o sentimento, André, na hora, naquele momento ali de você? De quantos anos? André se descontrolou. É, 29. Você reagiu, André? Porque o que eu percebo é que ninguém agiu. Não, eu levantei, porque eu vi que ele estava muito agitado, pedindo joia, a gente não tinha mesmo. E aí eu levantei para mostrar ele o celular, que eu podia saber onde estava, né, eu mostrei o celular, ele pegou meu netbook, minha bolsa com pendrive e tudo. E o sentimento é de que, poxa, eu realmente não estou segura, porque em fevereiro é a mesma coisa, agora de novo e ninguém tomou providência. Acabaram com as polícias de bairro, que foi um absurdo, porque aquilo ali coagia mesmo. Todos os postos policiais da Pituba, nós tínhamos vários postos, que eles chegavam mais rápido, agora fecharam os postos. Então, você se sente cada vez mais insegura, né? Cada vez mais insegura. Meu filho já foi assaltado quatro vezes na rua. Lá, no mesmo, ali no bairro? Por ali mesmo, naquela região. Duas vezes, com a farda do colégio militar, que ele é aluno do colégio militar. Duas vezes com a farda, indo para o colégio, até eu sinalizei isso no colégio, né, que ele tinha passado por essa situação. Agora, mãe, o que a senhora pensa agora em fazer, depois da situação dessa, se repetindo na sua vida, na vida da sua filha, na vida da sua família? O que você pensa? Você pensa em se mudar? Sair desse lugar? O que você pensa? Agora, no momento, isso, eu não sei, a gente não pode sair agora, assim, né, Lô? Não é simples também, né? E será que também vai resolver a depender do bairro? Olha só, a Lô, a 16ª, não foi a delegacia? Foi. O pessoal da 16ª, se alguém estiver ouvindo a gente, a produção está tentando entrar em contato com a 16ª. Com a polícia militar, o telefone, ninguém atende na delegacia, então, se alguém da polícia militar estiver ouvindo aí a polícia civil lá na 16ª delegacia, alguém lá da polícia civil, por favor, entre em contato aqui com a TV Itapuã hoje em dia, para a gente poder, pelo menos, entender e saber se chegaram a prestar queixa, não prestaram queixa, né? Porque chegou lá, não tinha a delegada, mas o boletim foi... Não, está só com rascunho, porque ontem não tinha delegado para assinar e hoje, pela manhã, quando a gente compareceu lá, parece que a doutora Jussara já havia chegado, mas tinha muitas ocorrências e ela estava cuidando de um caso grave, que ninguém soube explicar o que era e... Agora, imagina a situação, hein, Marcos? Nem o boletim a gente tem, tem um rascunho... Tem um rascunho só, ou seja, então não está registrado de fato, é isso que eu estou falando, não tem um registro da ocorrência. Alô, polícia civil aí, 16ª delegacia, entre em contato. A produção aqui informa que está conversando agora, atender o telefone lá e, então, daqui a pouco, a gente vai tentar colocar a delegada para poder explicar, falar sobre este caso. Que drama, né? A população acaba se tornando o refém dentro da sua própria casa. Quantas horas, quanto tempo durou toda a ação aí dos criminosos? Como ele trancou a gente no quarto, né, a gente ficou umas duas horas lá trancada. Não sabemos quanto tempo eles estavam lá, né, se eles ainda estavam lá, depois de umas duas horas, quando a polícia entrou e aí realmente revistou toda a casa, garantiu para a gente que eles não estavam mais ali, que a gente já podia sair. Foi que a gente saiu, a gente não sabe quanto tempo eles levaram lá dentro. A gente ainda tem que agradecer, porque é o que tem visto por aí, né, ele não machucou a gente, não tirou a vida de ninguém. A gente realmente sentiu que quando eu conversei assim com ele, meu senhor, pelo amor de Deus, olha o meu estado, eu estou muito debilitada, eu cheguei agora desse tratamento, eu não estou me sentindo bem, eu não tenho... Vá vindo aí o que é que o senhor quer e carregue tudo. E sua sogra está bem? Minha sogra está bem também, graças a Deus. Os dois estavam... Eram dois, não era? Chorou muito. Eram dois, não era? É. Eles estavam armados, os dois? Estavam armados com um revólver enorme, muito grande e eles ficavam assim... Agitados, né? Agitados e sempre mostrando, né, a arma. E que muitas vezes eles podem até estar drogados, né? Sempre chegam nessa situação e que ficam até pior. Agora, mãe... Eu fiquei preocupada com ela, porque como ela já tinha sido assaltada, então ela ficou mais traumatizada. Imagino, né? E na verdade a televisão era dela, os notebooks eram dela, tudo mais era dela, ela foi realmente assaltada. Então ela falava assim, minha mãe, eu não quero mais viver, eu vou para a sala, eu quero que eles me matem, porque isso não é vida. A gente ser assaltada dentro de casa, a gente não ter segurança o tempo inteiro. A gente luta anos, ela trabalha tanto para comprar as coisas dela e de repente vai sumir tudo assim. A gente paga tanto imposto, sabe? Tanto sacrifício, tanta coisa para a gente... Gente, olha só, o depoimento da família aqui, da Aida, da filha da Andréa, é complicado. Quer dizer, onde você acha, quer dizer, se sair de casa já era complicado, acho que agora nem dentro de casa a gente vai poder ficar. Vai ter que colocar o quê? Grade? Vai ficar trancafiado dentro de casa? Né? É um absurdo. Né? E olha, a informação que chega da nossa produção, a delegada está lá atendendo outro caso, os jornalistas. Não pode falar com a gente agora ao vivo, está atendendo lá outros companheiros nossos falando sobre outro caso. E é uma pena, a gente queria ouvir aí o pessoal da 16ª delegacia daqui, vocês vão para... vão voltar lá na delegacia? Qual o procedimento agora de vocês? Agora eu tenho que tirar meus documentos, né? Que apesar de estar com o rascunho da queixa, que eu não estou ainda com o boletim, ainda vou ter que pagar por eles, né? Eu não tenho segurança, pago os impostos e ao mesmo tempo não existe... Andréa, eu sei que é uma situação triste, né? Um momento difícil para vocês, mas a gente deseja força a vocês e obrigada por participarem aqui do nosso programa. Vem aí, Raimundo Varela, balanço geral, meio-dia, hein?